Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente falar do fim de A Guerra do Coringa. Que material fraco! A Guerra do Coringa, Batman número 50, ao preço de R$ 22,90. Não é R$ 20,90, essa edição está um pouquinho mais cara porque aqui nós temos 112 páginas de quadrinho. Um pouquinho mais do que o normal, tá? Trazendo as edições Batman número 100, Detective Comics número 1027 e The Joker War Zone. Esse compilado de histórias traz pra gente algumas histórias que complementam o universo de Guerra do Coringa e conclui de maneira tão pífia quanto todo o andar da Guerra do Coringa conclui de maneira pífia a Guerra do Coringa. Vamos lá, Jim Steinle, seguinte, eu vou te dar uma chance pro início do próximo ar. Se eu sentir que vai ser mais uma coisa dessas caídas, eu dropo a revista, tá? O ponto é esse. Porque não dá, cara, não dá. O primeiro arco do Jim Steinle assumindo foi muito legal. Ele tinha um trabalho muito competente quando ele estava em Detective Comics lá atrás, durante os 9h52. Eu curtia muito as páginas dele junto da revista. E, porra, vai assumir o título do principal do Batman e tal. Vamos ver o que vem por aí. Começou bem, entrou em Guerra do Coringa, entrou numa megalomania que não fluiu, tá? Era uma super história que não sabia o que queria, a verdade é essa. E Guerra do Coringa se mostrou em uma história que não sabe pra que veio e concluiu sem saber. Começou com mais uma ideia de, porra, Gotham está sitiada, o Coringa está tomando conta de tudo, tem palhaços espagados pela rua e tal, e blá, 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 tá? E que chato isso, né? Porque toda vez um novo vilão precisa chegar e tomar conta da cidade inteira. Acabou de acontecer isso com o Bane, né? Então, o Bane acabou de tomar conta da cidade. Agora chegou o Coringa, vou tomar conta da cidade de novo. Cara, me desculpe, é forçada da minha boa vontade a leitura. Porra, escreve, me traga uma coisa mais simples. Sim, eu quero mais simples. Parece curioso isso. Mas eu não quero que todo arco de história seja um evento. Eu não quero que todo arco contra qualquer vilão seja um evento megalomaníaco que ocupe a cidade inteira, que todas da cidade de Gotham estão em perigo e vão morrer. Não, não precisa, cara. Não precisa. Dá pra diminuir um pouco o ritmo e fazer uma coisa mais calma. Isso é muito legal quando você tem um filme, tem duas horas e você tem que entreter o espectador ali, e aí tu faz um caos na cidade inteira. Pra revista que a gente lê todo mês, não precisa ser sempre um mega evento. Não. De vez em quando você faz. Senão perde a graça. E esse é o ritmo, tá? Então tinha lá aquele mega, super, ultra evento na edição anterior, spoiler da edição anterior. A gente termina a revista com o Coringa usando uma armadura Batman tosquíssima. Ah, e aí vai rolar o que acontece aqui. E conclui simplesmente com... Adivinha como é que conclui? Ah, com uma briga dos dois. Ah, eles caem na porrada e acabam. Tu fica, cara, tu fica a porra da revista inteira esperando o que vai acontecer e é óbvio. Aí é que tá. Então mente que é alguma coisa simples. É difícil entender. Você não precisa criar um mega evento que não acontece nada, tá? Não acontece nada. Guerra do Coringa não acontece porra nenhuma. Não vai pra lugar nenhum. Ah, tem... A resolução é assim. Tá bom. Bom, na edição anterior, o Batman chama a Batfamiga e fala... Precisamos nos unir e atacar os palhaços que estão pela cidade porque eu preciso da ajuda de vocês. Porra, é óbvio que precisa. E eles já deveriam estar lá caindo na porrada com os palhaços. O Batman teve que se sentar e fazer aquela reunião de vestiário. Galera, a gente tem que jogar junto, tal. Vamos, vamos... Blá, 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 e a gente sabia que isso ia acontecer. Tudo bem. Então, como se resolve o problema? A galera foi pra rua, caiu na porrada com os palhaços. A gente nem vê tanto isso por aqui, embora tenha um pouquinho, tá? Eles caem na porrada com os palhaços. O Batman adivinha. Ele vai atrás do Coringa, ele sabe onde tá o Coringa. O Coringa tá com a armadura, ele dá um soco no Coringa, cai na porrada e acaba a história. E não acontece nada além disso, tá? Coisas podres. Vou entrar em spoilers, que se dane. Galera, alerta de spoilers, se você não quer ouvir spoilers, então sai daqui agora. Eu tenho que falar spoiler porque eu fiquei puto aqui também com a edição. Ah, não fiquei tão puto quanto o Três Coringas, mas chegou perto, tá? Porque zumbi Alfred, James Tynern, porra, tu tá de sacanagem comigo, cara? Eu não quero ver o zumbi Alfred. Ah, cara, é ruim demais isso. Vamos lá. A porra do Alfred já foi algo surreal matarem o Alfred. Não tem explicação, não tem nexo, não tem sentido. Matar o Alfred é sem propósito. É você tentar criar alguma coisa que não vai a lugar nenhum, tá? Mortes nos quadrinhos são muito interessantes e podem ter um peso enorme. Mas você tem que escolher muito bem quem vai matar. O Alfred, não há a necessidade de matar esse cara, tá? Não há. Porque o que você vai trazer de narrativa para justificar isso nas próximas edições? Seguinte, vamos lá. Quando você mata a Gwen Stacy lá atrás, no quadrinho do Homem-Aranha, você cria no Homem-Aranha o trauma da Gwen Stacy, que era um relacionamento dele. E você cria a possibilidade dele tentar recuperar aquilo, dele, né, desenvolver um novo romance. Você tem algumas coisas ali para serem trabalhadas e que foram muito bem trabalhadas com o zumbi. Quando você mata o Alfred, qual o seu objetivo com relação a isso? Ele vai contratar um novo mordomo? Vai ter então uma troca de operador, de telefone. Agora é o Lucius Fox. Para quê? O Lucius já tinha ganhado até espaço demais. Mas ele já tem o espaço dele, já tem a função dele. E aí você começa a criar a narrativa de que o Bruce ficou pobre. E as empresas Wayne estão mal vistos. Cara, de verdade, não é isso que eu quero ver. Não é isso que eu espero ver na revista do Batman, tá? O que eu espero ver na revista do Batman? Um Batman detetive, um Batman se enfrentando e cair na porrada com seus super vilões. Que tem uma galeria fantástica e incrível. Que eles vão bolar ali um plano, porra, muito bem construído no seu roteiro. Para que o Batman vá lá e descubra o que tem que fazer. Sim, ele pode ser o Batman super preparado para cair na porrada contra qualquer coisa que imaginarem. Mas faz direito. Ah, cara, porra, charada, você pode inventar mil e uma charadas para ele descobrindo as coisas. O Coringa pode elaborar um plano. Mas zumbi Alfred, ah, me desculpe, se não bastasse a cagada de matar o Alfred na edição anterior, lá na Guerra do Ben, se foda. Já tinham cortado a mão no coitado. Aí matam o Alfred. O Coringa vai trazer um zumbi Alfred. Cara, é tão tosco quanto procriação de Coringas, multiplicação de Coringas em três Coringas. Aí tá lá o Bruce caindo na porrada, o Batman caindo na porrada com o Coringa. E ainda tem um zumbi Alfred ali para encher o saco. É ruim demais, cara. É ruim demais. É ruim demais. E não tem sentido, tá? É um material que não agrada. Totalmente diferente do que tinha acontecido no arco anterior. Tinha sido um arco legal. E já deixa uma ponta, né? Um gancho. E eu não sei nem se eu quero falar de gancho, tá? Deixa um gancho para a próxima edição, né? Para o próximo arco. Que a gente não sabe o que vai esperar. Porque também precisa-se criar novos vilões para o Batman. Cara, o Batman tem a melhor galeria de vilões dos super-heróis. Mas ninguém, cara. Ninguém. Quem chega perto, assim, se você quiser discutir. Quem pode chegar perto é o Homem-Aranha. Mas mesmo assim tá muito atrás. Galeria de vilões do Aranha é muito legal. Mas a do Batman é maravilhosa. O Batman tem os melhores vilões dos quadrinhos. Vai criar um novo, cara? Por favor. Pensa muito bem. Você tem um monte de vilão bacana. Você precisa criar um novo? Tá bom. Vem alguma coisa nova por aí. Vamos ver o que... Qual o desfecho disso, tá? No meio disso tudo. A gente ainda tem uma sequência de histórias curtas. Que vão falar de vários personagens dentro dessa questão da Guerra do Coringa. Tá? Vamos começar a destrinchar a revista. Eu já perdi aqui o rumo todo aqui. Porque eu fiquei puto com o Zubi Alfred com a conclusão dessa merda. Tá? A história começa de maneira até razoável. Deixa eu pegar aqui o... Eu vou passando e vou descobrindo com vocês. A história começa de maneira razoável, tá? Com o Coringa no Asilo Arquilão falando com o Bane. O material é legal, tem uma arte bacana, tá? E essa historinha aqui em si é razoável. Tem um papo interessante do... Do... Do Bane. Do Coringa com o Bane. Criticando ele ter matado o Alfred. Não por ter matado propriamente. Mas como fez, tá? Mas isso mostra um pouco da minha indignação. Porra, Bane. Tipo... Ah, cara. Vai matar o Alfred. Ah, vai se fuder. Tá? Ok. Depois disso a gente vai pra uma história meio sem pena em cabeça, tá? Bem mais ou menos. Do... Do Lucius Fox. Tá? Aqui são várias histórias curtas. Esse começo da revista. A gente vai pra essa historinha aqui bem mais ou menos. Tá? Porque como eu falei. Vai mostrando vários núcleos de Gotham. Como estão rolando com relação a essa... A essa guerra do Coringa. Tá? Depois, cara. Vai pra uma história muito fraca. Muito fraca. Com uma arte meio infantilizada. Que não sei por que que tá dentro desse contexto aqui da revista. Que tem a spoiler. Que agora aprendeu a lutar pra cacete. E tem a... A órfã. Que o nome dela é a... Cassandra Ken? Não. Esqueci o nome dela. Ah, mas... É ruim. Tá? É ruim. Vou nem ficar entrando aqui nos roteiros de arte. Que é um monte de gente. Tá? Mas a arte é essa daqui. Ah... Não tem nada a ver com o resto da revista. Mas tudo bem. Depois a gente vai pra uma história da... Da Era Venenosa. Também tá tendo seus percalços lá com... Com os Pagaços do Coringa. Legalzinha. Mas... Só isso. Finalmente a gente vai pra melhor que tem aqui. Tá? Essa tem uma arte muito legal. Essa tem um roteiro do próprio James Tyner. Você vê que quando ele quer fazer alguma coisa melhor, ele até faz. Tá? E a arte sensacional do James Stokoe. Que eu achei muito boa. Achei isso daqui muito diferente, tá? Curtiu o material que tá aqui. Principalmente essa arte aqui. E a gente tem o Caçador de Pagaços aqui. Agindo. E aí que tá. O James Tyner não contente, né? Em... Ter uma Bat-Famiga tão grande. Ele começa a criar... Uma possibilidade de um novo personagem de Bat-Famiga. Né? Que é esse Caçador de Pagaços. Que vai ser mais um... É... Capuz Vermelho. Mais um que o Batman vai ter... Mais um Damien. Que o Batman vai estar preocupado que ele mata todo mundo e tudo mais. Né? Então... Depois de uma sequência bem legal. Temos aqui mais um personagem sendo inserido aqui na história. Finalmente a gente vai pra revista da Detective Comics. Número 1027. Que traz... O Batman. Finalmente, né? E aqui ele ainda tá... Antes de confrontar o Coringa aqui. Tá? Ele tá... Sei lá que momento temporal da história se passa aqui. Fica meio esquisito. Sinceramente, fica meio esquisito. O que acontece na revista Detective Comics. Com o que acontece na revista do Batman. Não tem nenhuma relação. Todas estão... Ah, tá rolando evento do... Guerra do Coringa. Ok. Mas aí cada um escreve o que quer. O James Steinle é o dono. Porque tá na revista do Batman. E segue a guerra parada. E quem tá na revista do Detective faz o que quer. Só que tem o conceito Guerra do Coringa. Então... É uma história meio esquisita. Sim. Meio esquisita. E aí, cara? Chega aqui... A... A revista finalmente Batman 100. Que tem mais páginas e tudo mais. Pra concluir essa bagaça toda. E aí a gente tem a Bárbara. Assumindo de volta o... O manto de Oráculo. Vamos lá, cara. É... Eu não lembro... Eu não lembro... De Bárbara Gordon sendo Oráculo dentro do universo 952. Posso estar totalmente equivocado. Tá? Não tô dizendo que eu tô certo. Só tô dizendo que eu não lembro. É mencionado que ela foi Oráculo e tudo mais. Mas isso nunca... Eu não lembro de ter visto acontecer. E eu lembro de quando eu comprei as revistas da Batgirl com o desenho do Rafael Buquerque. A gente tinha uma... Uma outra... Uma outra Bárbara Gordon ali. Uma outra realidade. Mais uma vez. Posso estar totalmente equivocado no que eu tô falando. Mas me é estranho. Me soa estranho esse tipo de coisa. E aqui... Mostra que tem a ligação com Três Coringas, tá? Ela voltou a ser Oráculo e tudo mais. Deixa quieto o negócio Três Coringas. A porrada estanca aqui com a galera do... Os heróis, né? Da família Batman. Lutando contra os... Contra os palhaços pela cidade. O material vai indo. E aí a gente tem o... Porra... A porrada do... Ah, cara. Isso aqui é muito carinho. A gente tem finalmente a porrada do Batman. Com o Coringa. E o Zumbi Alfred. Olha o Zumbi Alfred aqui. Ah, que beleza. Tem o Zumbi Alfred. Pra quê, James Tynion? Pra quê? Pra quê essa armadura? Ai... Eles caem na porrada. O... O Asa Noturna desce o cacete na... Na... Na gancho. Ainda bem. Porque essa personagem é inútil. E é muito ruim. Tá? O Coringa passa o cerol no Batman. E finalmente... Quem vem salvar a revista? Ah, se não podia ficar pior. Não tinha como ficar. Fica. Fica pior assim. Porque quem salva o Batman É a Ragequina. A Ragequina vem salvar o dia. Ai, James Tynion. Você tá querendo que eu pare de cair o Batman. Eu voltei por tua causa. Mas você tá querendo que eu pare de novo. A Ragequina, cara... Ela vai ganhando uma importância e... Que não tem nexo, né? O Batman pedir ajuda pra Ragequina já é uma merda. Já é alguma coisa assim... Surreal, né? E ele pediu na edição anterior. Tudo bem. A Ragequina veio ajudar. E a Ragequina salva o Batman! Sim, a Ragequina salva o Batman. Ah, que beleza. James Tynion. Isso aqui tá ficando ruim demais. Galera, vocês curtem e não tem nenhum problema não, tá? É só opinião do Barba. Vocês têm todo o direito de discordar de mim. Mas eu não curto. E depois ele até visita ela, ó. Ah, que bacana o Batman visitando a Ragequina. Que bosta, cara. Que bosta. Rola um novo enterro pro Alfred, né? Final de contas, teve o zumbi Alfred que, por um acaso, ainda pegou fogo na conclusão da história. Sabe lá o que foi enterrado. Tem a aparição do novo vilão que vem pra próxima revista. O Batman vai lá falar com o menino que é... Mais uma vez ele vai passar a mão na cabeça de um assassino. Se não bastasse ele ficar passando a mão no Capuz Vermelho, né? Ah, Capuz Vermelho, tadinho. Você matou, mas não queria. Aí ele vai lá atrás do Caçador de Pagastos. Que é um moleque que matou uma porrada de bandido. E ele fala, ah, olha só. Não mata mais ninguém não, tá? Senão o Batman vai vir atrás de você. Ah, porra, vai se fuder, cara. Ah, não dá, cara. Não dá. Não tem nexo. É a mesma coisa, vamos lá. É a mesma coisa que o Justiceiro tá agindo e os heróis estão a favor do Justiceiro. Não é a favor. Mas o Justiceiro não pode entrar em contato com os heróis Marvel normalmente. Por quê? Porque senão ele vai ser levado, preso. Isso é o básico. O Justiceiro pode participar de uma história com o Wolverine. Porra, o Wolverine massacra tanto contra o Justiceiro. Com a Electra. Com outros personagens. Ok. O Justiceiro com o Homem-Aranha não dá certo. O Justiceiro com o Demônio e Dor já aconteceu. E eles caem na porrada. Porque, óbvio, o Batman já não pode aturar o Capuz Vermelho. Não pode. E agora o Jim Stine me cria um novo Capuz Vermelho, que é o Caçador de Pagaços, tá? É um moleque que passou o cerol, matou um monte de gente, matou um monte de bandido. E o Batman vai passar a mão na cabeça dele. Aguardem. Esse moleque vai ser um novo Robin. Vai, cara. Vai. No fim, ainda tem uma péssima sequência com a Gancho, que tá aqui, coitadinha, em prisão do MC Guiá. Sim. A Gancho caiu em prisão do MC Guiá. Ah, eu já tô largando o Espanha, caraca, aqui agora também, porque eu já desisti disso aqui, cara. E, finalmente, a gente tem, obviamente, o Coringa se livrando disso tudo e dizendo que vai tirar umas férias que o Jim Stine agora vai explorar outros personagens. Batman número 50, cara. Jim Stine. Que que é isso, cara? O que que você tá querendo? Eu não sei. Eu tenho fé nesse cara. Arcos ruins acontecem. Os autores, às vezes, escrevem algumas coisas que não são legais e tudo mais. É questão de gosto também. Posso não gostar de um arco desses e tal. E pode ser que o próximo eu goste de Pacacite, tá? Mas Guerra do Coringa foi muito ruim. Desde o seu início, que não tinha nada. Se desenvolveu numa próxima edição que continuou sem acontecer nada. E, finalmente, conclui com uma história com um final que não tem nada. Tem propósito. Gotham... Olha só as coisas que estão falando. Gotham nunca mais será a mesma. Vai demorar anos pra ela se restabelecer. E até pra ela descobrir o que atingiu. Cara... É por isso que não é pra fazer Mega Event o tempo inteiro. Num Mega Event surgiu Gancho Matador de Pagaço Caçador de Pagaço Vai surgir um novo vilão Gotham foi modificado pra sempre O... O... O Alfred foi enterrado de novo Os cinemas... Adivinha? Os cinemas entraram na parada também Igual a merda dos três corinthos que teve cinema Tem cinema de novo com... Com... Batman número 50 Cara... Tá com o sinal amarelo indo pro vermelho. Tá? De... Pintou o vermelho Edição 51 Já vou comprar com o pé atrás. Se eu comprar, tá? Não tô cravando que tá cortado Mas... É aquilo. A gente vai vendo como é que tá o mês Como é que tá a situação financeira Que não tá... Não é... Porra, não dá pra ficar comprando Um quadrinho de 20,90 assim Pra arriscar o tempo inteiro. Talvez eu compre Edição 51 Existe essa grande possibilidade ainda, tá? Tá um sinal amarelo indo pro vermelho. Mas se eu sentir ali Que não tem nada minimamente empolgante, cara Se eu vou achar que vem mais um arco caído por aí Tal... E esse conflito das revistas Se a Detective também não me trouxer nada legal Encerra-se no 51 E aí eu paro de novo por um, dois anos E vejo quando eu volto pra revagem Mas não tô curtindo, tá? De verdade, não tô curtindo Não tô tão puto quanto eu fiquei com Guerra dos Curingos Guerra dos Curingos é... É ridículo aquilo É uma merda Isso daqui é só muito ruim É só... Muito sem propósito É só... Pouca criatividade É mais do mesmo Sem... Sem inspiração, tá? É aquele jogo Definição aqui De futebol É aquele jogo 0x0 Chato, cara Que não vai a lugar nenhum Não tem gol Não tem nem defesa Não tem nada Pra piorar o maluco ainda perde um pênalti Tá? É isso daí Porra... Material Tá caído, James Tyner Mas eu sei que você tem possibilidade de melhorar O Batman conta com ótimos desenhistas Que seguram bem essa onda Tá? A arte daqui da revista Eu não tenho que reclamar de nada Então... Isso aí não é problema Mas... Porra... Vamos usar essa galeria de vilões bem, cara Vamos trazer um material Mais... Mais consistente, cara Batman tem muito potencial Pra ser trabalhado Eu entendo que A cada tantos anos O Batman dá uma mudada No estilo de histórias Ele já saiu de ser Um simples detetive Totalmente Passível de tomar um tiro Pra ser esse super... Quase um super herói Em sentido de Super poderes Quase que ele tem hoje Mas dá pra melhorar esse roteiro Dá, dá, dá O que você achou, cara? Diz pra mim Eu preciso saber isso O que você achou de Guerra dos Coringas? Guerra do Coringa? Ou Guerra dos Coringas? Aqui eu tô com três Coringas na cabeça Diz pra mim o que você achou De Guerra dos Coringas? Diz pra mim o que você achou Do review? E a gente bate um papo, tá? Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Não se assuste Não é normal isso acontecer aqui Geralmente eu gosto Ainda tá passando um carro Do Hortifruti aqui Pra me sacanear Deixe seu comentário aí Se você é novo Seja bem-vindo Se inscreva no canal Ative a notificação do sininho Vem ver os reviews bons também Vem ver os reviews Material legal Que tem muito aqui no canal, tá? Passa, passa Se inscreva no Facebook No Instagram do Barbas E se quiser dar aquela Super força pro canal Compre na Amazon Usando os links do Barbas Beleza? Então foi isso aqui Comigo o Rodrigo Mais um review dos quadrinhos Um abraço E até a próxima